E a gente segue com um pouco mais de história. Marco da fundação da cidade de Belém, o Forte do Presépio, fica à margem direita da foz do rio Guamá, no centro velho da cidade. Totalmente restaurado, o forte é bem interessante. Além da visita ao prédio, os turistas conhecem o museu, que guarda todas as relíquias descobertas nas escavações dentro e no entorno do forte. Cada canto do forte, que na época de sua construção foi chamado de São José, conta um pouco da história da nossa cidade. Belém começou a se desenvolver a partir daqui. Fundado pelo português Francisco Caldeira Castelo Branco, em 12 de janeiro de 1616, o lugar teria sido escolhido porque fica num ponto alto entre o rio e um grande pântano, onde hoje é o bairro da cidade velha. Desde sua construção até hoje, o Forte do Presépio já passou por várias transformações arquitetônicas. Com a reforma a partir do ano de 2000, as escavações feitas aqui revelaram muitos objetos até então desconhecidos pela história. É o caso desses canhões, que hoje fazem parte do cenário. Neste outro ponto, o círculo de pedras descoberto durante a reforma era uma casa de pólvora, usada pelos militares, que ocupavam o forte com o objetivo de defender a terra de possíveis invasões. Daqui de cima, a vista é privilegiada. Denis veio de São Paulo e confessou que ficou surpreso com a beleza do local. A cidade turística é essa maravilha, o bem-estar, igual, estou me sentindo super bem aqui. Aprovado, super aprovado. Mas é dentro do Museu do Encontro que o público pode acompanhar de perto todas as descobertas arqueológicas feitas nessa região. O Museu do Encontro, inaugurado em 2002, é dividido em dois momentos. De um lado, fica a Arqueologia Pré-Histórica, um acervo recebido por meio de doações. Do outro lado, fica a Arqueologia Histórica. Todo o material foi encontrado aqui, onde funciona o Forte do Pré-Exépio. Conta pra gente como foi feita essa divisão desse acervo aqui no Museu. Tá. A Arqueologia Pré-Histórica são acervos doados, tá? Onde a gente tem, nessas vitrines, material líticos, o acervo Marajoara, tá? Que são aquelas peças, as séries do Marajoara. Também o Tapajone, que são acervos vindo de Santarém, tá? E no lado direito aqui, que você está vendo aí, nós temos já os acervos todos que foram encontrados aqui nas escavações arqueológicas. Onde você viu artefatos militares, tá? Falhanças, garrafa de gresti inteiro, até tampa de paixão de dente já foi encontrada aí. Que está tudo aqui, inclusive, uma moeda de ouro de 1752 foi encontrada aqui nas escavações arqueológicas. Peças milenares, que datam desde a época anterior ao contato dos nativos com europeus. Neste buraco preservado no local, os arqueólogos encontraram partes de uma tartaruga e fragmentos de carvão e cerâmica. O que indica que, possivelmente, a área já teria sido um assentamento indígena bem antes da chegada dos colonizadores.